Agora o BG Amanhã, mais uma vez, vai falar sobre a criminalidade lá no bairro João XXIII, em Parnaíba. Dois criminosos foram presos após invadirem uma casa e as donas da casa, gente, também foram presas. Agora eu tô curiosa pra saber mais sobre esse caso. Bom dia, Verônica. Que história maluca é essa? Explica aqui pra gente, pra gente entender. Olá, Três. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, seguinte, vamos começar pelo começo, como se diz. Esses homens, eles são suspeitos de praticar um assalto à mão armada no bairro São José. Quando eles saem do bairro São José, as vítimas acionaram a polícia militar via Copô, via o 190. Logo, todas as polícias que estavam na rua já tinham as características desses suspeitos e eles foram avistados no bairro João XXIII por uma guarnição, que após perceber as características que foram repassadas pela polícia via Copô, começaram o acompanhamento tático desses homens. Eles, ao perceberem a presença da polícia e o que a polícia estava fazendo, que já era ali meio que uma perseguição a eles, eles soltaram a moto que eles usaram durante esse assalto, a arma, a droga e o dinheiro oriundo do assalto. Começaram a pular muros de algumas casas, lojas, ali no bairro João XXIII e pararam em uma. A polícia pediu reforço da roca em força tática e entrou nessa casa. Quando chegou lá dentro, olha só a surpresa. As donas da casa foram pegas com substâncias análogas à maconha e todo o caso foi parar na central de flagrantes aqui do município de Parnaíba. A respeito desse assunto, nós temos aí uma entrevista com o soldado Miranda, que é lotado no 27º Batalhão Militar. Foram dois indivíduos, na verdade. A gente viu em rondas ali pelo João XXIII, quando a gente avistou os dois elementos passando numa motocicleta. Logo, eles empreenderam o fuga da gente. No que eles empreenderam o fuga, eles abandonaram a moto, o produto do roubo, a arma de fogo e invadiram lá uma residência. E saíram pulando os quintais e agente perseguição. Com o passar do tempo, chegou lá o nosso 27º Batalhão em Peso, com a Força Tática do 2º Batalhão, a ROCAM. Então, nas buscas pelas residências, a gente encontrou eles dentro de uma outra residência, onde foi achado quantidade de droga, dinheiro, entre outros materiais lá que aparentemente são produto do roubo também. Nessa abordagem de rotina, aconteceu que esses indivíduos tinham acabado de fazer o assalto aqui no bairro São José, aqui na área do 2º Batalhão. Foi quando a gente conseguiu apreender tanto os indivíduos contra a arma de fogo, com apoio do 2º Batalhão e da ROCAM. Os indivíduos entraram em uma residência. Nessa residência foi apreendida certa quantidade de drogas, que aparentemente era do proprietário da residência, que não era da primeira ocorrência, já é uma segunda ocorrência, que aconteceu dentro da busca lá pelos indivíduos do assalto. Na casa, ela tinha duas moradoras que dificultou um pouco a entrada da polícia lá dentro. Foi quando a gente desconfiou, né, da possível envolvimento. Então, trouxemos aqui para averiguar a situação delas. Tá aí. O caso que já está junto com a polícia, que passa a investigar agora esse caso, esses dois suspeitos desse roubo, a mão armada no bairro São José, e fugiram, sentido João XXIII. A gente sabe que o bairro João XXIII é um bairro que ele está dominado pela polícia. Inclusive, nós já mostramos aqui que existe uma central ali comunitária da polícia instalada no bairro João XXIII e fiscalização ostensivamente nas ruas e conseguiram obter êxito na prisão desses dois suspeitos do assalto no bairro São José. E, coincidentemente, prenderam também, levaram até a central de flagrantes as donas dessa residência com droga lá dentro que foi encontrada. A polícia, durante essa operação, ela prendeu o revólver calibre 38, municiado, o dinheiro oriundo do assalto lá no bairro São José, R$ 1.852 dentro dessa residência, além de celulares, outros objetos e a substância análoga à maconha lá no bairro João XXIII. É, Verônica, eles ainda levaram uma colega de trabalho nessa, revelaram aí que as donas da residência também eram criminosas, todo mundo aí lá na central, ô coisa boa. Tá certo, é isso mesmo, Verônica, significa que esse policiamento ostensivo aí nessa região específica está dando certo, viu? Segue apurando daí, qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. Muito obrigada, Verônica. É, gente, eita que falta de sorte, hein, dessa mulher, dessas duas mulheres. Falta de sorte, mas tá certo, é isso mesmo, a polícia tá lá pra prestar atenção ao fato e pra realmente realizar esses flagrantes aí, que realiza diariamente.